Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa canção. Vou cantá-la, seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor, o nosso amor. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim. Foi você o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou. Pra me tirar da sua solidão e até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim. Pois você é o amor que existe em mim. Você partiu em mim. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Amém.